A Baixa de Lisboa é de difícil circulação por estes dias, seja pelas obras num coletor da Rua da Prata, seja pelas restrições de trânsito devido ao plano de drenagem. Mas o comércio mantém-se aberto e espera por visitantes. As regras de trânsito provavelmente não estão a ser interpretadas da forma correta daquilo que é o momento. Penso que a informação que saiu da Câmara também não foi a mais adequada. Ela foi, digamos, muito alarmista, ela foi quase que dizendo que não venham para a Baixa, porque não podem, isso não é verdade. A Baixa não está encerrada, a Baixa continua a poder, os consumidores poder vir à Baixa com os seus carros particulares, fazer as suas compras. Agora o que nós também estamos de acordo é que quem não tem necessidade, quem não precisa de vir para a Baixa, pode e deve eventualmente fazer outro atravessamento sem atravesar a nossa Baixa. O trânsito na Zona Ribeirinha e na Baixa de Lisboa encontra-se condicionado desde quarta-feira passada por tempo indeterminado, com restrições de circulação automóvel entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque, existindo como alternativa a denominada Quinta Circular. Mas algumas das obras em curso decorrem desde dezembro, o que tem prejudicado o negócio aos comerciantes. Aliás, nós quando abrimos esta loja, nós estávamos aqui ao lado, foi na altura da pandemia, ou pós-pandemia, e não foi tão complicado. Eu achava que iria ser uma altura muito complicada, mas esta, desde que isto aconteceu, tem sido muito, muito mal. Porque é um buraco que já está aí desde dezembro e apenas estão quatro pessoas a trabalhar numa coisa que devia ter sido feita dia e noite, como era antigamente que se fazia, trabalhava-se dia e noite e fazia-se o trabalho o mais rápido possível. Neste momento não, chega-se às cinco horas, vai-se embora. É uma coisa feita, parece que estamos a fazer trabalho já conta gotas. E depois os comerciantes é que pagam, se precisarmos de ajudas, as ajudas são de zero, e quem aguentar aguenta, quem não aguentar não aguenta. O horário das cargas e descargas na Baixa da Capital, que só podem ser realizadas para veículos com peso superior a 3,5 toneladas, entre as 8 da noite e as 8 da manhã, também é um obstáculo aos pequenos comerciantes. Embora nem todos se tenham ressentido das mudanças. Eu ainda não tive nenhum fornecedor que me viesse entregar mercadoria. Em princípio dizem que só vão fazer entregas durante a noite, é impossível, para mim é impossível, porque eu trabalho durante o dia todo e não vou ficar aqui à noite para receber mercadoria. De momento não temos assim notado muito, nota-se mais no nível de cargas e descargas com carros pesados, por exemplo, a cerveja, as águas, tudo essa parte, isso sim, torna-se um bocado mais complicado para eles se descarregarem. Fazem várias vezes os carros mais pequenos a fazer a distribuição aqui, agora o resto, neste momento, não se nota sempre por ir além. Na apresentação das novas medidas, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa salientou a importância da obra que vai criar o Plano Geral de Drenagem, acrescentando que a autarquia está a fazer algo que nunca tinha sido feito. Carlos Moedas assegurou que o Plano é levado a cabo de forma gradual, de modo a causar os menores danos possíveis aos lisboetas.